Você tem reparado nos preços quando faz compras no supermercado? Pois é, o prato de comida está mais caro. É o que aponta o levantamento do IPS. Cinco dos principais alimentos da mesa dos paulistas tiveram mais de 50% de aumento nos últimos 12 meses. Hum, quem é que não gosta de um prato assim? Esse aqui é o típico prato brasileiro. Tem arroz, feijão, salada, almôndega, tutu, tudo para fazer o nosso estômago feliz e contente. A questão é que nos últimos 12 meses, tudo isso aqui teve um aumento de mais de 50%. É difícil de acreditar, mas tem brasileiro que anda tirando do prato alguns alimentos, como por exemplo o feijão. Hum, não, agora não, obrigada. Só que a questão é que se os alimentos subiram, tem empresário que anda enxergando oportunidade na crise e fazendo dinheiro. A Mara é uma empresária que sabe o quanto está pesando a alta da principal matéria-prima do ramo em que ela trabalha. A comida. Todos os dias ela chega com muitas sacolas do mercado, só com legumes. Ela gasta em média 200 reais. No fim, o peso não está nas sacolas, e sim no bolso. É, o alho, o tomate, muito caro. Para não deixar ninguém de fora do prato, ela capricha é nas opções de misturas com tempero extra. Eu estou colocando um pouco de cada, porque eu não posso comprar muito tomate, eu não posso comprar. Então eu compro tomate, compro tudo, né, e coloco um pouco de cada. A família Lopes veio almoçar, e a escolha foi o tradicional prato feito. E o que é que não pode faltar? O arroz, feijão, uma carne, né, ou carne branca, ou carne vermelha, não pode faltar. E a salada, claro. Não é todo dia que eles almoçam fora. É um agrado que eles se permitem. Já basta a realidade dos preços dos alimentos no dia a dia. O básico mesmo, né, da cesta básica pesa bastante. Pelo menos, cinco alimentos são os campeões dos preços altos. De acordo com o índice de preços dos supermercados, o IPS, em São Paulo, a mandioquinha subiu quase 87%. Seguida da batata, com 80%, repolho, que fez a balança saltar para 70%, O feijão nosso de cada dia, com 66%, e a cenoura com 50,12%. Ou seja, no último ano, os alimentos ficaram mais caros do que o próprio desenvolvimento do país. Esses produtos que subiram mais o preço estão relacionados diretamente à agricultura, ou seja, à água. Então, a gente está numa época de escassez de água. Escassez de água faz com que os produtores pensem melhor que tipo de produto que eles vão plantar. Isso daí reduz a oferta quando você tem um produto que precisa de muita água, de irrigação e tal, né, muita irrigação. E você produzindo menos, você tem uma oferta menor, sendo a demanda continua a mesma e os preços acabam ficando mais altos, né. E não é só o consumidor o único assustado com o preço dos alimentos. Até um setor tão forte como o supermercadista anda colhendo os frutos. O faturamento real dos supermercados em São Paulo, no primeiro trimestre, teve queda de 1,13% em comparação com o mesmo período do ano passado. Embora seja um setor no qual as pessoas realmente precisam, a alimentagem precisa realmente, né, as pessoas tendem a gastar menos dinheiro no supermercado do que gostariam de gastar. Não é à toa que cada vez mais cresce o número de pessoas que estão plantando o próprio alimento em casa. Uma parte considerável da população já está aderindo a essa tendência de você plantar na própria sua casa alguns itens que você poderia suprir, né, pensando mais na questão orgânica, na questão de saúde e tal, né. Isso daí também é uma coisa bem interessante porque você, além de ter o produto em casa, que é uma quantidade bem pequena, né, não dá para você ter todo dia na mesa, né, a mesa, você também tem a possibilidade de utilizar o que é oferecido no mercado, né. Então você pode também trabalhar com essas duas vertentes, plantando em casa e também recorrendo aos mercados.